Ta... Ta minha alma, ta minha alma BANTE INIMIGO ATIVO Ô caraca, que isso, velho? Oxi... Mata não, mata não, mata não Não mata não... Pinta ele, pinta ele Uai... Deixa eu pinta ele Carai, velho, que pô é essa, velho? BANTE INIMIGO ATIVO Que aconteceu aí, gente? Chega aqui, chega aqui, urgente, urgente Que foi, que foi, que foi, que foi? Nunca, velho Ah, é amigo, é amigo, é amigo, gente Virou amigo, virou amigo, virou amigo, virou amigo Calma, calma, deixa eu fazer o coração, pera aí, deixa eu fazer um coração Deixa eu fazer, aqui ó, coração Coração, gente Ta com nós, gente, ta com nós, gente Vambora, 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 gente Vambora, vambora Vambora que ele ta com nós Vamo dar oferenda pra ele aqui, ó Boa, boa, só Hahaha Compra seus amigos aí Vambora Vambora Vambora, gente Deixa o cara viver, deixa o cara viver, deixa o cara viver Deixa o cara viver, gente Não, não, é amizade mesmo Hahaha É amizade Hahaha É amizade, velho Vamo pegar ele no soco, vai, todo mundo Não, 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 coitado, cara Não, 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 não Não, 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 não Ah, mano Cuidado, não, Ian Não, se flancou, velho Saman, velho Que que tem que fazer com o cara, velho Era meu amigo Eu não to sabido lidar com isso, não Cadê minha arma? Quem pegou minha scuder? É o que, velho Olha essa foto aí, Igor Caralho, velho Meu Deus do céu, velho, nunca ri tanto É o que, velho? Olha essa foto aí que eu botei Na Discord? Desgraça que vocês tão fazendo aqui, velho É o cara aí, pô A gente trocou dinheiro, barba O caralho é tanto pra ele Esse do Jogos Mortais aqui? É Máscara de gás aqui Ele tava fazendo o que aí? Nada Ele tava fechado Não, tava com a gente Mas ele não é do time Não Ele tá seguro que vocês intentaram Vamos lá, vamo pegar Nada Cê sabe que ele foi, sei Cê sabe que ele foi, sei Eu pistei Eu pistei, pô Tchau, vai